Olha, a terapia é um tratamento com produtos da colmeia. Então pode ser pólen, pode ser mel, pode ser gelé real. E tem o tratamento com a picada da abelha, né? Em alguns pontos, provocar um alívio imediato naquele ponto onde você está tendo, aquele ponto que está sendo comprimido ou com alguma infecção, aquele veneno venha consolidar e limpar, venha ajudar a combater a infecção. No Brasil existe já, é oficial, é uma lei federal do uso pelo SUS da apterapia. O que é o nosso problema lá? O nosso problema é ter profissionais que prescrevam a apterapia e mais ainda profissionais que prescrevam dentro do SUS, médicos principalmente, e usar terapeutas aptos a fazer o tratamento com base com os produtos da apícola, inclusive com as picadas de abelha. É uma terapia muito rápida. Você vem aqui no consultório e toma uma picadinha de abelha e espera os resultados ao longo dos dias aí. Passei por uma picadinha aqui na testa para descongestionar tudo. Ele também escutou um pouco o meu intestino, disse que eu estava muito nervosa e eu concordei. Então eu tomei uma picada no estômago e duas aqui do lado também, que é próximo ao meu intestino. E ele disse que nos próximos dias eu devo ficar melhor. Foi tranquilo, não dói nada. Coço um pouquinho, mas é bem, bem, bem tranquilo. Não dói nada.